Bom, a próxima oradora é a Sabrina, em cima, formadora de marketing, publicidade, mãe, que está lá em cima, escritora, redatora, apaixonada pelo mundo e tendo em conta que ainda tem tempo para fazer zap e no Netflix, provavelmente tendo aqueles ondas que são as mães que têm que transformar as 24 horas do dia e 30 ou 40 horas de trabalho. Usando a sua experiência com bloqueagem, vai falar-nos de como melhorar a despensa do utilizador através do UXRider, os plugins e outros métodos. E, por esta alternativa, aqui ninguém fala inglês, se tiver, enfim, quick reminder, again, this all could be in Portuguese, so, in the other room, there's a top in English. A seguir é a apresentação da Sabrina e depois das perguntas e respostas temos o coffee break e tomá-se-os às 4h30. Ok? Uma salada para a lei e tal para a lei. Passa a lei. Bom, boa tarde. Então, vamos ouvir? Tá. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória. Vou começar falando sobre mim. Eu comecei na tecnologia de informação no Brasil há 10 anos atrás, a fazer programação em CXAR por PHP. Ouvia sempre a piadinha de você faz programa. E eu disse isso que não era para mim. Acho que eu quero outra coisa para a minha vida. E aí eu resolvi ir para a publicidade de marketing, que eu sempre gostei de escrever. E na época do curso eu fui muito para a parte da TML, da parte visual e para o pico básico. Aliás, eu vou aí para a parte de produção de conteúdo, vim fazer jornalismo em Coimbra e depois fui para o IAD fazer marketing de publicidade. Durante esse tempo, antes mesmo de decidir chegar até aqui, eu me aventurei por outros produtores de conteúdo, por outras plataformas, o blogspot. E era mais um diário, eu não sabia exatamente como gerar dinheiro por aquilo. Eu pensava, eu preciso escrever, eu preciso contar para o mundo o que eu estou sentindo. Eu não posso usar só o Facebook, porque aquilo ali é uma tristeza e os comentários vão ser piores ainda. Então eu vou usar uma plataforma. E aí eu pensei, tá bom, beleza, blogspot. Aquilo não era muito fácil de usar, não era muito usual. Aquilo estava, então eu vou me arriscar no WordPress, faz um tempo depois. Quando eu fui para Coimbra, muitas pessoas no Brasil me perguntavam como eu fui para lá. Então eu pensei, vou escrever em um lugar público, uma plataforma melhor, como é que eu vou parar aqui. E aí nasceu na época o intercâmbio possível, que já era no WordPress, mas ainda assim não pingava nem um centavo dele na minha compra. E depois de algum tempo, já em Portugal, já aqui, em 2017, nasceu o Bons Ventes Novela. Tudo começou quando eu estava no Facebook, fuçando um milhão de grupos que tem de viagens. Eu sou apaixonada por viagens e se deixar eu sair daqui eu vou viajar, faz uma boa promoção. E aí eu encontrei uma menina contando que foi usar a plataforma do Couchsurfing e ficou hospedada em um castelo na Alemanha. Na verdade ela pediu uma hospedagem gratuita, quando ela chegou lá morrendo de medo. Era uma família alemã que tinha um castelo. Em vez de ficar uma semana, ela ficou dois meses até conseguir mudar de vez. Gostei da história dela, comecei a conversar com ela. E ela disse pra mim, olha, eu vejo você aí reclamando da vida no Facebook, acho que você escreve bem. Vamos, eu tenho um blog e tal, não é nada assim muito especial. E a gente diz, vamos fazer dinheiro com esse negócio, acho que você escreve bem e eu entendo aqui qualquer coisa de programação. E aí nasceu o Bons Ventes. E depois disso tudo nasceu, e aí? E agora como é que a gente vai fazer? Ok, ferramentas, o uso de pressa é muito bom, mas a gente precisa fazer isso, gerar dinheiro, tem que ter um propósito. Ok, então como que a gente começou a estruturar? Encontre primeiro o propósito e o porquê de ter um blog de viagens. Não adianta você ter a melhor plataforma do mundo, não adianta você ter ferramentas e plugins que funcionem, sem ter um porquê daquilo acontecer. Senão, na primeira vez que o site for abaixo, eu largo aquilo pra lá, não tá mais pra domínio, não tá mais pra ganhar nada, mas há. Então, a primeira vez que eu pensei, o porquê ter um blog? Qual é o motivo de a gente ter que todo dia estar ali, a monitorar um monte de coisa, a investir dinheiro nessa coisa aqui, porque a gente não devolve. O que que eu realmente sou boa? Eu sou boa, a Carol, que a minha parceira é muito boa de gerir, ela é que fala pra mim, Sabrina, não, a gente não vai ter dinheiro nesse mundo, dá pra fazer isso de graça. E eu já sou a mais corajosa, não, vou meter em 50 dólares que esse negócio vai funcionar. Normalmente ela tem a mesma razão. Quais são os meus valores negociáveis? Acontece muito no mundo dos blogs, o efeito manada. Uma pessoa começa a fazer algo que dá certo e vai todo mundo atrás, e aí começa a derrar. Porque normalmente as pessoas têm a tendência a copiar a parte fruta. E os objetivos? Por que que eu quero que um blog? Precisa ter um sentido, um objetivo. Onde é que eu quero chegar? Senão amanhã você vai começar a escrever e na primeira vez que aparece um trabalho, outra oferta que faz mais, você vai abandonar. E aí nós pensamos, então, vamos sintetizar essa coisa toda, vamos descobrir o porquê que a gente está caminhando. Nosso mercado principal hoje é o Brasil, porque o brasileiro gasta. O brasileiro não interessa, pode estar passando fome, mas gasta. Existe um negócio que o Brasil é muito bom, chama o mercado de crédito. E quase que o brasileiro é pé. Então a gente pensou, 37% dos brasileiros respondem que a viagem é a coisa que eles mais gostam de gastar. Boa, o mercado está, 37% não é nada mal. Onde é que as pessoas estão buscando a informação? No Google, quer dizer que em um blog, caramba, é tão mal. 75% planejam a própria viagem. Oba, então a gente vai, é bem que dizer para eles que eles que estão escolhendo a viagem deles, na verdade é a gente. A gente expressa, olha, a minha viagem funcionou assim, mas que é assim, né? Você pode fazer a mesma coisa comigo, é mais legal. Então eles acham que são eles que estão montando, mas somos isso. 42% dos brasileiros planejam a viagem um mês antes. Então as pessoas querem a informação correta, elas querem um acesso fácil, elas querem rápido, porque um mês é pouco para planejar uma viagem. E o processo de decisão. 24% das pessoas que tomam decisão por informação do SAIS. Ou seja, faz sentido estar nesse mercado. E depois a gente descobriu qual que é o nosso propósito. Ajudar pessoas. A gente precisa ajudar as pessoas, principalmente no contexto do Brasil. O Brasil tem um contexto socioeconômico muito diferente de Portugal. Às vezes para nós é muito mais fácil que ir ali e a Paris para os 58. No Brasil você não viaja lá a menos de 100, 150, 200 euros, uma passagem errada. Então as pessoas precisam de ajuda para encontrar a forma mais fácil, mas vai até de viajar. E aí a gente decidiu, um cara puxando a minha sardinha para o lado do marketing, alguns objetivos que a gente falou de exemplo, objetivos smarts na gestão de projeto, na gestão do marketing em si, que é. O objetivo tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, ele tem que ser atingível, ele tem que ser relevante, ele tem que ter um tempo. Ou seja, eu vou vender para quem? Como? Onde? Eu tenho que ter aquilo muito bem especificado. Ele tem que ter um número, faz sentido. Por exemplo, esse mês eu vendi 100 seguros de viagem. E esse mês eu quero vender 10% a mais. Eu tenho que saber aonde, o que eu quero alcançar. Senão eu não vou conseguir medir nada e nem ver o meu crescimento ou o que está funcionando ou não. Número possível de atingir. É possível vender 200% a mais de seguros? Provavelmente não. Então, tem que fazer sentido, tem que ter pé no chão. O objetivo realmente importante, que existe uma coisa nos blogs de viagem, principalmente no Instagram, que é número. Eu tenho 50 mil seguidores. 50 deles são falsos, 50 mil são falsos, e não é sua mãe, que não amecer sua fã, que espalhou todo mundo. Então, 20 mil seguidores no Instagram, mas que não converte em vídeo, não compra nada, que está lá só para fazer número. A gente no marketing chama de métrica de boa idade. Isso não faz sentido nenhum. Tem que ser relevante. Tem 5 mil, vai ser os 5 mil que vão lá todos os dias, que faz com que nem seja 5 cêntimos do Google de ciência que eu só coloco. Tá bom? E tem que ter um tempo. Em um ano. O que eu alcancei em um ano? O que eu fiz nesse um ano? E por que nós pensamos, ok, agora que a gente amascou o marketing todo, sabemos onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, por onde a gente vai começar? Na época o blog dela estava, ela já tinha o blog, e estava no wordpress.com. E a gente pensou, ah, a gente gosta de mandar, né? É, então vamos para o .org, que lá a gente vai poder fazer o que a gente quiser, vai poder fazer as coisas erradas, não falar isso, tá lá. Então, se você pretende escalar, mesmo que numa medida mais calma, mesmo que seja no seu ritmo, convença o .org, você tem mais liberdade de trabalhar no .org. E a gente pensou, o layout, ok. Era uma tristeza o layout, a gente tinha as visitas mesmo, pai, mãe e vó. E a gente pensou, o que a gente vai fazer para melhorar? Nós fizemos muitas pesquisas na internet, e foi alguma das referências que a gente teve. O layout, o template, precisa ser legível, e fácil leitura. Usuário na internet é uma coisa maravilhosa, eles leem a primeira parágrafa, se você gostar, ler o último, para ver se tem algum desconto para a nossa. Então, é bom que seja uma leitura fácil. Cuidado com as fontes, nós temos duas fontes só no blog. Às vezes as fontes fazem sentido elas se misturarem a uma fonte mais serifável, com a fonte mais tecnológica. Se não for, se não casar, não faz isso, faz o teste antes. Não mistura um monte de fontes, porque aqui vai aparecer trabalho, primeiro ano, que temos informação, ok? Espaçamento em branco para dar distância para os olhos. Então, isso são algumas técnicas de UI e UX Design, que muitos deles são coisas que você encontrou na internet, assim, a rodo, muitas. E um bom espaçamento entre as linhas. Dentre outros, o principal, para nós hoje, principalmente pelos dados que a gente tem do Google, é ele ser responsivo. Ele abre primeiro no telemóvel. As pessoas praticamente abrem tudo pelo telemóvel. O próprio WordPress dentro da plataforma, quando você está mexendo no tema, ele te dá uma espécie de um exemplo de como fica. Não é tão fiel, mas dá para você ter uma noção. Muitas empresas já fazem o site, o blog, primeiro para o telemóvel e depois aplicam para o desktop. Então, convém ter atenção a esses detalhes. A compatibilidade de cores tem que fazer sentido também para o marketing. O marketing, o WordPress e a tecnologia tem que caminhar junto, senão fica uma coisa muito discrepante. Você está trabalhando com funerária, aí você põe lá no amarelo. Para mim não faz sentido, mas se você achar que o nome é alegre e feliz, põe. Compatibilidade com oferta de navegadores. Às vezes a gente tem a impressão, a gente tem a sensação de que o pessoal só usa o Google Chrome. Mentira, tem gente usando de Mozilla a Safari. Então, tenta adaptar isso, o layout de pré, todos esses. Suporte. Convém que o seu tema se você comprar que tenha o suporte. A gente já teve problema e a gente passou horas para tentar falar com o suporte, nada. Por fim, a gente foi mexer no HTML, no CPM, nos Fernandes, temos que pagar o seu penteiro para a HostGator restaurar o site. Então, arruma o suporte para passar a raiva dessa linha. Compatível com os page builders. O Elementor, por exemplo, é uma boa oportunidade, é uma boa solução. Alguns temos como o Div, por exemplo, já tem o editor interno, mas outros não. Então, vê se o tema que você vai comprar, que você vai optar, tem o suporte com o Elementor. Práticas de SEO já estruturadas. O SEO é muito importante dentro do site. É ele que vai fazer no fim das contas o seu site sem contrato. Informações que vão te ajudar a estruturar o layout do seu blog dentro do WordPress. Informações sobre a interação dos visitantes ao Hotjar. É um site que tem uma versão gratuita, é suficiente, ele lê mil visitas por dia. Nele, ele faz uma gravação de como seu usuário está caminhando dentro do site. Você pode fazer uma gravação de 5 a 10, 15, 20 minutos. Ele vê quais são os pontos de calor. Você faz imenso os testes, ele te dá informações de o que o usuário quer. Quando ele está vendo o usuário sair, ele consegue interpretar. Ele pode, por exemplo, mostrar para você o que você pode fazer antes do usuário sair. Então, faz muito sentido para você entender onde você coloca as suas call to actions, onde você coloca os seus anúncios, os seus afiliados e o que você estiver vendendo para o produto. Os principais plug-ins para o WordPress. Está aí um negócio que, igual quando a gente for com um celular novo, a gente vai para a Google Play e fica ali brincando de instalar um monte de coisa que a gente nunca vai usar. Está enxerando agora. Mais ou menos como acontece quando a gente vai na galeria de plug-ins. Há plug-ins para tudo. Para tudo. Mas quanto mais plug-ins, provavelmente mais pesado o seu site vai ficar, o seu blog vai ficar. E o Google adora penalizar a gente por isso, porque eles são escurretas para pagar a gente quando o site está pesado uma tostina. Então, o W3 Total Cash é muito importante. Ele ajuda a gente nesse carregamento da página. As pessoas que costumam ir lá, isso vai facilitar a vida delas. Não está sempre indo e voltando e tendo que carregar tudo de novo. O Optimum Monster, ele funciona um bocadinho junto com o Hotjar. Ele mostra quando a pessoa vai sair dali e ele ativa um pop-up. Por exemplo, a pessoa está saindo. Olha, você não vai sair. A gente tem um e-book aqui de graça, volta aqui. Normalmente funciona. O Flack é um compartilhamento de redes sociais. Para as pessoas que não gostam de colocar, eu acho que faz sentido. Pelo menos a minha mãe compartilha todos os postos. O Discs, que é para comentários, ele está ficando um cara obsoleto. As pessoas não gostam. Eu, por acaso, ainda estou dando com ele, mas ele ainda está lá. A gente está dando uma chance numeralzinha para ele projetando de volta. O Crazy Lazy. O Crazy Lazy faz basicamente você carrega a página e ele só carrega a imagem, carrega o conteúdo quando você chega lá. Então, aquilo é muito rápido, sem a pessoa precisar estar ali carregando o conteúdo de uma vez e demora. Nem o Google, nenhum usuário gosta disso. A LeadPage, que é a criação de LandPage e Pop-ups. Se você for observar, por exemplo, o OptinMonster e a LeadPage fazem o Pop-up muito semelhante. Então, escolhe bem o plugin. Quanto mais coisa a gente fizer, melhor. Você tem que instalar menos plugins ou pagar menos assinaturas. O Contact Form, que é muito básico, muita gente usa, porque são formulários. E lá no WhatsApp você consegue ver quanto tempo uma pessoa gasta para colocar, para completar cada parte do formulário. Então, imagina que a pessoa tem cinco partes, qual o seu nome, seu e-mail, qual cidade, se é casado. No momento, a pessoa vai abandonar. São dois, três campos e o Hotjar vai te dizer que estão tentando o seu lugar sem cada um. SEO Friendly, é importante você fazer o SEO, o relacionamento e informação bacana das suas imagens, porque em cada três pesquisas no Google, uma é imagem. Então, ela vai ajudar muito o seu site a se posicionar, o seu blog a se posicionar. Smush, diminui a imagem, tem que ter cuidado, porque em alguns casos ela diminui muito, então a imagem perde qualidade, o blog de viagem com imagem sem qualidade, não faz sentido nenhum, porque as pessoas são muito de imagem. Comida, viagens, tem que ter uma imagem de qualidade, você não vai escapar disso. Ask Magic, que é a prevenção de spam, como vem ter. O Premier Links, que vai te ajudar a deixar um link bonito, o Google gosta e as pessoas também para compartilhar, eu já copio, o Google está tudo bonito. É outro compartilhamento do Facebook, que é o comentário pelo Facebook, com o Vendê também, porque muita gente deixa de comentar, e isso é relevante para o Google, quantas pessoas vão lá e comentam, acham aquilo lindo, legal. Então, como vem você deixar o Facebook, muita gente já está logada, então vai lá e quer comentar, já está ligada, comenta e vai embora, não precisa ficar preenchendo o formulário, nem novo, nem bem. O Instagram Fit, cuidado com ele, as imagens de qualidade, as áreas do Instagram, o tamanho da minha imagem é problema deles, mas o meu blog é problema meu e do meu servidor, cuidado. O Sucuri, o Sucuri, que a gente vem aqui no Brasil, é de segurança, é um dos mais complexos, e convém muito que isso seja envolvido e que você use isso, com muito cuidado, mas segurança para o seu blog é essencial. Gente invadindo o blog, fazendo gracinha, tem todos os dias, cuidado. O Updraft Plus, eu e a Carol temos a mania de brincar, de programadora, embora a gente tenha uma veiozinha lá, a gente não trabalha com isso há muito tempo. Então, faz o backup, não faz como nós, muitas vezes estamos ali brincando, e a gente deixa aquilo lá e depois tem que pagar o servidor para restaurar. Então, a gente instalou o Updraft Plus, tem a versão gratuita, e você faz o backup, e depois tem que ficar mal, você restaura e tá tudo bem. O Jetpack é muito completinho, tem muita coisa dentro dele. Ele normalmente dá as informações, o bounce rate, quando as pessoas entram no dia, faz os postos, normalmente é a mesma coisa que o Google Analytics faz, mas ele tem outras funcionalidades, por exemplo, para ajudar na escrita, o comentário, o tema é muito completinho, e a gente unge, a gente é feliz com ele, com a versão gratuita. O Yoshi SEO, que é o amor da minha vida, não é porque eles são representantes, é porque eu realmente gosto deles, eles dão a análise da legibilidade dos dados do site, então ele pega o SEO e diz, esse parágrafo aqui tá mal, falta tantas palavras de ligação, e dá lá duas bolinhas, uma verde, uma laranja ou vermelha, então o verde tá ok, o laranja pode melhorar, e o vermelho, não é por aí. Eu não fico sofrendo quando fica laranja ou algum fica vermelho, porque às vezes ele diz, falta 18% de palavras de ligação, e eu fico ali forçando um SEO e não é isso que o Google quer, ele quer que aquilo seja realmente funcional para o usuário. Então, às vezes ele diz que ele fala laranja e que pode melhorar, ok, pode melhorar, eu melhoro depois. O MailChimp, que é para envio de e-mails, isso é muito precioso na produção de conteúdo, eles são, o MailChimp envia os e-mails, ele faz, nós temos um e-book no site que é sobre casamento em Fernando de Noronha, é um lugar propriamente caro para se casar, ele tem um caso, é difícil, é uma ilha, e a Carol casou lá, ela passou anos programando e casou lá, então nós produzimos o conteúdo e é gratuito, em contato com as empresas que ela organizou o casamento, a gente tem muitas acessas daquilo todos os dias e a gente pediu os contatos e o MailChimp faz isso. Depois, marketing de conteúdo, é muito importante marketing de conteúdo, não adianta você ter ferramentas e plugins que toda funcionasse, o principal, que é a resposta para o usuário, não está lá. Essa é a definição, qual o Faustino, é uma referência que eu tenho no marketing de conteúdo, ele é português e ele dá muitos cursos nessa área. Esse, por exemplo, a gente trabalha em um esquema de topic clusters, a gente tem um texto âncora e depois faz todas as outras. Esse é um dos que a gente tem mais acesso, que é fazer a nossa estrela, onde se hospedar, como chegar, o que comer, então as pessoas vão fazer nesse caminho que é muito positivo e é muito bom. Ferramentas para produção de conteúdo. O OBSUGEST, que faz exatamente o trabalho das palavras-chave, você vai colocar as palavras-chave e ele vai te dizer como é difícil, é difícil ou não, qual é o nível de difícil de se posicionar, quanto que ele vai, como é que é difícil um orgânico ou um pago. O ExtraRepublic, ele é muito bacana porque você coloca uma palavra, eles são todos gratuitos, não é linha das funcionalidades. Você coloca uma palavra e ele te dá como se fosse uma árvore de estrutura. Então, por exemplo, o WordPress, o que fazer com o WordPress? Como utilizar o WordPress? De acordo com as perguntas, ele vai te dando o que você pode fazer. O SINrush também faz essa análise de tráfego, de domínio, de palavras-chave, mas ele é pago, não é parado. Tem uma versão gratuita, porque você tem até 10 pesquisas. Normalmente, o que a gente faz com muita cara de pau é fazer e-mails diferentes e ir testando de 10 em 10. Todo mundo faz isso, não olhe para mim com essa cara. Afiliados e produção de conteúdo, que é um material próprio. Então, você tem um site que está funcionando, você tem plugins bacanas, o WordPress está te ajudando. Como que eu vou ganhar dinheiro? Vou ganhar dinheiro ou com afiliados ou com produção, material próprio. Nós, por exemplo, utilizamos recentemente essa boxezinha. hospedagem perfeita, excelentes opções aqui. No início, a gente resistiu muito para usar isso. A gente falou, poxa, está forçando, isso não tem nada a ver com o Embalve Martes. A gente está enfiando na goela do usuário esse tanto de afiliado que a gente tem. Mas está funcionando, está resultando bem. Mesmo que eles não fechem, a pesquisa fica lá e os cookies vão gerando mesmo que eles comprem da LX, tempo de acordo com o cookie de cada programa de afiliado. E os widgets, que para mim o WordPress é maravilhoso nisso. Então, eu posso, por exemplo, o GSPack, eu posso adaptar o widget. Eu não quero ele na minha home, mas eu quero ele no post de acerva a estrela. Eu preciso mostrar lá uma hospedagem que eu afiava o meu que eu book. Ok, vou pôr ele só nessa página e está ali quando eu precisar e tiro sem muito, sem mexer em código ou nada parecido. O Google AdSense, para mim, é um caso de amor e ódio. Eu gosto muito do Google AdSense porque é fácil. Eu instalo um plugin, eu tenho esse mapa de calor, que é onde o usuário mais clica e tenho um problema com ele, é que o Google AdSense paga pouco. Então, ele é muito um duro para pagar. Então, você pode colocar, mas tem que ter muito cuidado quando você usa ele dentro do WordPress porque o usuário vai pensar daquele tanto de oferta. Ele vai pensar que quem está me enfiando esse tanto de coisa vai lá abaixo. Espera aí. Interações que resultam e que para o WordPress funcionam muito bem, que é a troca de links. Nós temos redes e associações, nós fazemos parte de uma rede brasileira de bombeiros de viagem e existem outras recentemente nasceu a rede portuguesa de bombeiros de viagem. Por exemplo, nós fazemos eventos, nesse evento nós trocamos links um para o outro e a site tem todo tipo de autoridade diferente, as pessoas que estão até os anos no setor, nós temos dois anos, então, essa troca é muito boa e faz com que o Google goste muito disso. Blogagem coletiva, vamos a um brunch, vamos a um café, reunimos, normalmente o café oferece para a gente o café, quando está lançando uma coisa assim, nós fazemos a mesma coisa, linkamos um para os outros e é muito fácil fazer isso no WordPress. Eventos, ano passado o evento foi em Madrid, então nós temos esses eventos, hoje também as próprias marcas, por exemplo, a Ale Rope foi uma das patrocinadoras, então nós vamos, eles mesmos fazem, aproveitam e fazem essa divulgação e tem uns grupos de interações no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, onde as pessoas trocam essa interação e isso funciona muito bem. Quanto mais interação você tiver melhor, isso tudo é muito fácil sugerir dentro do WordPress com os links, ou com o Predator Link ou até mesmo no HTML, não é nada para gritar. Algumas cuidados que eu acho que vocês não podem, não esquece, o link de uso do follow e o no follow. Quando você faz um link nessas interações, você pode tanto transmitir um pouco da sua autoridade, porque esse link de uso é a minha autoridade, eu te aponto e estou dizendo que você é um site bacana, eu tenho uma autoridade X e estou dizendo que você também tem. Então, o do follow passa um pouco disso. O no follow, está dizendo, eu só estou dizendo ali que eu vi aquilo ali, que não é assim o amor da minha vida. Então, cuidado, gere bem o no follow e o do follow. A gente usa muito o do follow para as coisas que são maiores para o conteúdo interno, o link interno que são os nossos principais conteúdos e o no follow para a maioria dos sites que são externos. Pelo link, use links bonitos. As pessoas gostam de coisa bonita, façam o tipo de link. Normalmente, os nossos links a gente tenta pôr sempre a categoria, que normalmente é importante, por exemplo, o que fazer na Serra da Estrela. A pessoa bate no link e já sabe o que é. Às vezes, aquele link, um monte de palavras, asterisco, ninguém quer ver aquilo, nem isso que é o Google. Redirecionamento que direciona as coisas. Às vezes, tem plugins que fazem os redirecionamentos sobre 404, 301. Eles fazem isso tudo. Porque você pode perder tanto a autoridade no Google, quanto perder leads. É mesmo isso. Se a pessoa não encontra o site, só não encontra o blog, só não encontra o link, não faça sentido porque você não tem nada daqui. Certificado SSL. Hoje, a gente tem basicamente três certificados, que é o domain, o organization e o extender. Normalmente, os servidores fornecem esse certificado gratuito. E a mesma parte é o domain, que é o básico. O organization convém para empresas maiores e o extender convém realmente para coisas robustas. Onde você, por exemplo, tem o e-commerce e você precisa mesmo ter pessoas que colocam ali os dados do cartão de crédito e quer proteger aquilo. Além de você perder clientes, vai tomar um processo qualquer dia. Categorias taxas, basicamente, a categoria hierárquica é Portugal, Lisboa, Portugal, Serra da Estrela. Então, você vai fazer a categoria seria basicamente o tema e as taxas seriam a abordagem dentro de cada um daqueles temas para elas transitarem entre as outras. Então, convém definir muito bem e caprichar também o SEO, seja direto. Claude Ferry é maravilhoso. O que ele faz é acelerar o seu site e fazer com que o servidor distribua aquilo mais próximo. Então, ele acelera. Nós testamos agora recentemente a versão gratuita e ele foi sensacional. Ele ajuda muito porque ele evita e diminui o tempo em que o servidor responde e entrega o seu conteúdo. Bom, e uma coisa que eu gostaria de encerrar e que faz todo sentido é que Rafa faz parte. quando nós começamos, eu tinha muito medo de errar, de falhar, de pedir ajuda. Por quê? Eu vinha lá de programação, mas eu já tinha abandonado aquilo. Então, de repente, eu tinha que pedir ajuda. e rola aquela coisa, né? Eu já não lembro nem como é que ele consegue ter minha TNL. Não, não lembro. Eu sou obrigada de lembrar tudo. E às vezes eu errava. Às vezes eu fazia coisa errada. Eu mandei o meu site abaixo várias vezes aprendendo. Aprende. Eu não tenho medo de errar. Errar faz parte. Faz parte do processo. E pra mim, eu aprendi mais errando do que pro meu acerto. Meu acerto fica lá. O usuário acha lindo, mas pra mim não fez diferença nenhuma. E é isso. Estamos à disposição. quem precisar. Há muitas outras dicas. Quem quiser. Muito obrigada. Podemos, vamos seguir a Coffee Break. Acho que dá tempo para uma pergunta, pelo menos. Quem quiser. Aqui à frente. Viva, boa tarde. Boa tarde. Relativamente ao blog, uma das coisas que se falou aí foi algumas opções de monetizar o blog. Sim. Ouvimos aí falar no Google Adsense. nos links de afiliados. Neste momento, neste blog em concreto, a principal fonte de receita qual é a equipe? Eu tenho várias plataformas afiliadas e dentro dessas plataformas afiliadas eu tenho vários tipos de produtos. Por quê? Nós temos três vertentes que é vida de imigrante, vida de viajante e viajante feminina que é uma vertente muito nossa. Então, imagina num posto da Serra da Estrela eu tenho, por exemplo, uma plataforma o Booking que é um afiliado e tenho, por exemplo, o Anor Alto de vida de imigrante onde que eu faço a manutenção do meu carro. Então, você entra em plataformas, faz o registro do programa e aí você faz a filiação. Normalmente, é ocupado melhor. E infoprodutos. A gente está desenvolvendo alguns infoprodutos porque, cara, eu estou na Alemanha e eu moro aqui. Então, a gente está desenvolvendo o guia de imigração para a Alemanha e o guia de imigração para Portugal. Então, normalmente, o seu produto vende melhor ainda porque é você que está definindo o seu preço e o conteúdo com plataformas como a Hotmart, por exemplo, você faz isso, Bonitiv e tantos outros. Então, é mesmo pesquisar e escolher porque essas plataformas têm vários tipos de afiliados e depende do seu negócio, tanto para viagem como para qualquer outra coisa. Eu tenho, por exemplo, amigas que têm blogs sobre dependência clínica e elas fazem, por exemplo, afiliados de produtos que ajudam a deixar de usar. É muito complicado, é um lixo muito específico, mas que faz todo sentido e afiliados para tudo. Se eu fosse você, por exemplo, o que a gente faz? A gente vê uma empresa que interessa, a gente faz ao Google e digita afiliado da empresa XTQ. Ah, não tem. Então, vamos propor. Foi o que nós temos recentemente e deu muito certo. Obrigado. Obrigado.